vou te falar um pouco da minha vida aonde eu vivo desde o tempo e aqui minha gente já está aqui cozinhando preparativos bastidores nem eu vou botar no clipe final oi a batata que delícia a casa da mãe é o centro meu irmão ele tira as batatas e traz aqui para a mãe é tudo aqui na casa de mãe é onde acolhe todos os filhos aí trouxe uma baciada aqui outra aqui aí mãe cozinha eles tomam um cafezinho aqui ou maravilha e aqui os ralo né os ralador de milho que eu vou já mostrei para vocês no vídeo completo oi gente mas ainda não vai fazer mais nada de milho não é que eu ainda vou relar vai a batata canjito falta a verdade a gente conta ela cozinhou um milho assado agora é cozinhar ali eu vi as linguagens enroladas ela tá ali agora eu cozinhei cozinhou milho não foi agora vai cozinhar ali as batatas para os filhotes né é minha gente pessoal casa né mas mesmo assim a casa da mãe aqui é o onde nunca esquece né oi gente vem tudo me seguindo aqui é esse ano minha gente só não foi bom para jirimum viu o jirimum foi muito ruim foi pouquíssimo que lucrou aqui e mesmo assim não foi tipo aqui ó é assim cheio oi e aí minha gente estão bem espero que sim seja bem-vindo sempre aqui no meu canal hoje eu quero compartilhar aí com você essa pamonha daqui ai gosto de pamonha ai é bom demais doce a doce eu sou apaixonada por pamonha doce bom demais é uma pena que dá um trabalho e ano e ano aqui a gente tem essa tradição né já virou uma tradição todo ano a gente fazer aqui se reunir a família a família que é grande né sempre compartilha aí com vocês um pouquinho é muita gente é muita gente acaba que tem que fazer uma um dia inteiro para preparar as pamonhas e a gente fazer esse esse café e tivemos aí essas visitas maravilhosas minha gente foi demais 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 mesmo desde já até já quero até convidar vocês aí para se inscrever no canal no youtube no canal no youtube pede conversa com o lácio costa para vocês ficarem ligados e lá sempre está tendo bastante transmissões bastante é pé de conversa e muito interessante são vários temas diariamente de diversos assuntos muito top muito top mesmo e aí a gente recebeu fez aí esse pé de conversa maravilhoso tomamos um café com eles e foi demais só que só tem a agradecer né e então agora 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 se quiser sair sai lá eu vou curar a minha eu quero chegar aí mas não tem não tem não tem não tem não tem é 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 bom gente estamos hoje aqui família reunida com essas visitas maravilhosas né Glaucio Costa, que foi uma pessoa Que fez parte da infância Da vida de todos nós aqui Sempre escutando ele na rádio Sua esposa que também veio acompanhando Estamos aqui Isso, também acompanhando aqui É um prazer Estamos hoje aqui reunidos para comer essa pão manhada aqui Um bolinho de milho E é um prazer imenso Ok Vanessa, muito obrigado pelo convite Convidando vocês, inclusive Para se inscrever no canal Um pé de conversa com o Glaucio Costa, que vai ser feito Lá o vídeo mais detalhado Nesse nosso café da tarde E é isso, obrigada Ok A gente já tinha conhecido o Glaucio antes E eu sempre falo, é um ser humano Humilde, de um coração A gente vê assim, a gente se confirma O que é na rádio O que é pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa Não só ele, mas todos que vieram Com ele Pessoas maravilhosas E enfim Para mim foi um privilégio Um prazer muito grande Receber aqui em casa É que mais esse café Minha gente Olha, não tem explicação Aquela sensação de tipo Cara, uma pessoa que acompanhei Da minha infância todinha Até hoje Eu escuto Quando eu era pequenininha Minha mãe sempre ligava o rádio E ficava ouvindo Sabe Eu ficava ouvindo Antes eu tinha até raiva Porque ela me acordava sempre Com o rádio ligado E foi uma sensação muito boa Tomar esse café Com eles aqui Como eu vi melhor E o outro híbrido Ele fala que não tem boca Aprovado meu solo Aprovado meu bolo Fiquei feliz Eu fiz aqui o bolo E eu digo Meu Deus do céu Será que vai ficar bom? Ela é maior Mas tem mais Tem mais Tem mais Tem mais O seu Glaucio Fala aí de novo O que o senhor achou do bolo O que o senhor achou do bolo Não, o bolo tá bom A Vanessa já pode casar Que maravilha, né? Obrigado E gente, outra coisa Eu não filmei muita coisa Porque eu Sempre que sabia Que ia ser tudo gravado Pro programa de gai Vou deixar O pessoal ir lá Acompanhar no pé de conversa Esse programa é maravilhoso E inclusive Se vocês ficaram com gostinho De quero mais E quiserem dar uma olhadinha Vão lá, minha gente Vou deixar o link aí Pra vocês acompanharem Todo esse café da tarde Que a gente tomou Vocês vão ver mais detalhes Ah, inclusive A preparação da pão amanhã também Vou deixar aí pra vocês E é como eu falei Eu deixei mais reservado Pra fazer essa parte do programa E por isso que eu não foquei muito Em vídeo no meu canal Não, deixa Já sei que vai estar tudo gravado Tudo registrado Vou deixar o link lá Pra o pessoal acompanharem E é isso Minha gente Foi um prazer Foi uma alegria Muito grande Só tenho a agradecer aqui E por hoje é só Foi um vídeo bem rapidinho Aqui Só pra compartilhar com vocês E fazer esse convite Pra vocês E acompanhar lá No canal dele Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like E até o próximo vídeo Gente Tchau, tchau 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 Obrigado.